Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu tenho a satisfação de receber hoje, em nome do laboratório de pesquisa interdisciplinar em teoria social, teoria política e pós-estruturalismo, o professor doutor Eladio Craia, um colega e um amigo de longa data. O Eladio sofreu, né, participando de todas as minhas bancas, mestrado, doutorado e para professor associado. Então, ele mais do que ninguém merece estar aqui, né, tendo o seu sofrimento reconhecido. Então, todos os meus agradecimentos e o testemunho da minha amizade, o Eladio. Quero fazer uma breve apresentação dele, antes de passar a palavra a ele, tá? O professor Eladio é formado em filosofia pela Universidade Nacional de Rosário, fez mestrado também em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, em 97, concluiu seu doutorado pela mesma universidade, Unicamp, em 2003, teve, né, teve, né, a possibilidade de ser orientado por um dos grandes nomes na filosofia do Deleuze no Brasil, né, que é o Luiz Benedito Orlandi, mais recentemente fez um pós-doutorado na Universidade de Valência, na Espanha, e é aí reconhecido no Brasil e fora no Brasil pelas suas pesquisas, principalmente em Deleuze, Foucault, Nietzsche, Heidegger e a questão da técnica. E é pra isso que a gente convidou o professor Eladio hoje, pra ele falar um pouco conosco a respeito desse texto que já se tornou canônico dentro da filosofia da técnica, que é a questão da técnica de Martin Heidegger. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Eladio e na sequência a gente faz aí uma brevíssima discussão com reações um pouco mais livres de todos os membros do laboratório, pra gente ir discutindo as questões que o professor Eladio vai suscitar na sua palestra. Obrigado, professor, um grande abraço. Muito obrigado, Murilo. Ele fala essas coisas de que eu já paguei o pedágio por ter participado das bancas dele, só para que, uma vez, na obrigação, em nome da verdade, foi sempre um prazer acompanhar o percurso de um quadro absolutamente destacado que nós temos com Murilo. Bom, vocês estão na companhia de um quadro importante, tá? Então, nesse sentido, eu quero parabenizar ao Murilo e a vocês, gente, por fazerem este laboratório, tá? Estão vendo o programa, a estratégia de trabalho deste semestre. É muito bacana, é muito interessante. Parabéns mesmo, tá? A todos vocês. Talvez o mundo não esteja perdido, tá? Talvez ainda sobre alguma coisa, tá? Então, é um prazer estar aqui, de fato, tá? E como eu conheço, primeiro, está tudo bem, tecnicamente? Como eu não estou em casa, quero ver, está escutando, vendo. E o Portuñol, como é que está? Está dando para levar? Porque assim, escutem bem, eu me autopolicio em cada apresentação pública, eu faço uma espécie de via cruzes interno para falar devagar. E isto funciona perfeitamente por 30 segundos. Depois eu me empolgo, tá? E começo a falar rápido, eu falo rápido em qualquer idioma. Então, gritem, façam sinais que eu paro, tá bom? Está tranquilo? Então, tá. Eu me tomei a liberdade, não falei antes para Murilo, porque ele ia falar que não, então eu não queria que ele fale que não, não perguntei nada, tá? Mas além do texto, além da questão técnica, eu queria, me tomei a liberdade de, me tome a liberdade de propor para vocês um passo atrás, né, Murilo? E tentar localizar o texto também. Porque me parece que o aparecimento tardio, sabe que o texto foi produzido antes, nos 53, que a data canônica já aparece, é verdade? Um texto que já circulava, que se conhecia. Aí Heidegger passa pelo comitê de desnazificação durante um tempo, que ele não pode publicar, tá? O nosso nome estava na lista, a desnazificação. Enfim, mas sim um texto que já, de algum modo, era bastante conhecido. E me pareceu, Murilo, sem me desculpa, bacana pontuar algumas questões anteriores para localizar, primeiro, no campo gestual, nas escolhas filosóficas de Heidegger, e, segundo, para localizar também a partir de certa arquitetura conceitual que lhe é anterior, tá? Que vem de antes. E me parece que, de algum modo, sustenta no Egito, o que isso encontra Egito, tá? Então, se vocês me permitem, eu gostaria, se Murilo me deixa, mas já vou fazer isso de qualquer jeito, mas eu não tenho nada, vai muito tarde. Eu gostaria de tentar, sem ser demasiado genérico para que vocês me xinguem, localizar duas questões importantes. Primeiro, como se insere esta reflexão heideggeriana, que é maior que o texto, que é maior que o texto, tá? Como é que ela se insere no problema geral da filosofia técnica, porque isso fica um movimento importante em termos reflexivos, tá? Isso é o primeiro. E a segunda questão, como ela se insere, e isto é o mais importante ainda, me parece, na própria, no próprio itinerário do pensamento heideggeriano, tá? Porque o que aí está dito, de algum modo, responde a dois, ou a duas, a dois grandes horizontes, tá? Primeiro, uma questão que eu diria temporal, tá? Uma pergunta, que é uma pergunta do tempo, uma pergunta, que é uma pergunta da época, tá? Quero dizer, não é invento de Heidegger, tá? Nem sequer, diria eu, é Heidegger o mais radical dos pensadores da técnica, em aquele período, tá? É, como sempre com ele, aquele que coloca o óleo de um modo mais pulsante em algum ponto, que depois permanece, tá? Mas o primeiro grande horizonte que temos que saber é que uma pergunta pela época, uma pergunta feita pela época, tá? Produzida pela época, tá? Mas dito assim, isto não quer dizer absolutamente nada, tá? Temos que entender que é o que se descobre aí, em termos de reflexão, tá? Que torna urgente o tema, tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão que tem lá com o horizonte interno do pensamento heideggeriano, tá? É a seguinte, qual é a relação da questão da técnica no espectro do pensamento heideggeriano com a sua ontologia fundamental? Porque se não, dá a impressão que Heidegger estaria fazendo apenas uma pêndice, tá? E me parece que aqui há uma coisa importantíssima para compreender o texto sobre a técnica, mas para, desde o texto sobre a técnica, iluminar também seu campo de surgimento, de onde é que ele vem internamente na obra de Heidegger, tá? Então, vejam bem, rapidamente, sem entrar em detalhes históricos e tudo isso, tá? Vocês têm que entender que a brevíssima, em termos filosóficos, a brevíssima história da filosofia técnica, sim que a gente pode chamar assim, tá? Que 150 anos caracterizam uma história, mas de algum modo caracterizam uma história, tá? É uma humilde história, apenas 150 anos, mas de 2500 da filosofia. Mas vocês têm que entender que há movimentos filosóficos internos muito importantes nessa história, história que eu não vou fazer agora, tá? Mas que eu vou apenas chamar a atenção para vocês, tá? A independência do questionar sobre a técnica, tá? Se dá na segunda mitagem, no final do século XIX, tá? Per a escola de Frankfurt, não a escola de Frankfurt nossa, que nós conhecemos, a outra escola de Frankfurt, anterior aos engenheiros, que aliás ainda existe, tá? E é uma questão puramente de delimitação epistêmica, tá? Que é o seguinte, começar a entender e a desenvolver, escutem bem isto, os conceitos filosóficos para uma compreensão da técnica que não seja a mesma ciência aplicada. Ou seja, a descoberta de uma esfera de saberes, e não apenas de práticas, de saberes e práticas, que de algum modo, embora tenha um diálogo nevrálgico com as ciências, não é mais uma derivação da ciência, não é mais um ditritus da ciência, não é mais ciência aplicada, tá? Então eram problemas, podemos citar Ernst Kapp, por exemplo, eram problemas de ordem epistemológico, quase metodológico, e também políticos, Engelmeier, por exemplo, o problema de como é que se dá a estrutura social quando a máquina substitui o homem, tá? Aí todas as leituras de Marx, os congleses, os textos de Marx sobre a massa, sobre as máquinas, e tudo isso, tá? Muito bem. Então, o que acontece depois da Primeira Guerra Mundial? A guerra, a gente, é um elemento nevrálgico para pensar o horizonte de sentido de qualquer época, porque ela sintetiza as potências de uma época. Paul Virilhó, tem textos maravilhosos sobre isso, sintetiza as potências de uma época. A Guerra do 14, a Primeira Guerra Mundial, é a Primeira Guerra absolutamente colonizada, colonizada pelo tecnológico. E, obviamente, que estou falando de tecnológico, não técnico, isto vai, então eu tenho que simular um pouquinho. Após a Primeira Guerra e as consequências dela, enfim, não cabe aqui dizer se na verdade é a primeira parte de uma grande guerra, eu acho que é a primeira parte de uma grande guerra, que se continua 25 anos depois. Mas, o que interessa aqui é o seguinte, o técnico e a tecnologia se tornam elementos de outra dimensão analítica. Já não é um problema de demonstrar que ela é um saber e uma prática separada das ciências. se não de reconhecer no meio de uma vertigem conceitual muito importante que se trata de algo mais profundo, mais vertical e mais... com consequências mais abrangentes. É um signo do tempo, é uma marca do processo histórico, é um estágio do modo civilizatório. Portanto, também é que seja o simples marco cultural e a produção cultural do homem, entre outras. É muito mais que isso. Daí, gente, a grande interrogação coletiva que se faz entre o ano 25 e o ano 40, que onde Heidegger pensa neste tema? Embora a palestra seja a palestra dos 53, seja aquilo que permaneceu hoje. Aí eu posso citar o primeiro grande texto do P.E. Gasset, algum texto de Gassirer, Spengler, o Omnia Técnica, ou de Jünger, o Trabalhador, posso citar o próprio Heidegger, enfim, um conjunto de pensadores da inteligência alemã, sobretudo, mas não apenas, que pensam na questão da técnica. Porque ele marca o signo da época e do tempo. Se não entendemos isto, parece que Heidegger está disto e se flutuando no seu texto. Então, o primeiro horizonte, gente, um horizonte, diria, de história das ideias, quase eidético, um sentido mais lato, mais simples, disto aqui. É uma pergunta do momento, uma pergunta da época. Ponto Heidegger tem uma frase na questão da técnica, que é assim, que diz quando o grego, o grego é sempre Platão, quando o grego diz a categoria eidos, de ele, que ele não está inventando nada, ele apenas responde aquilo que se lhe apresentou. Ele apenas responde aquilo que se lhe apresentou. Bom, eu posso aplicar esta frase de Heidegger na questão da técnica a ele mesmo. Heidegger, quando pensa isto, responde aquilo que se lhe apresentou. Isto é importantíssimo, porque recoloca o texto na sua urgência originária. Porque como todo grande texto é capturado pela história depois, mas, dizendo isto, tentamos restituir o texto à sua urgência originária, a seu motor originário. A segunda questão que me parece fundamental, que me parece fundamental, em termos, digamos, por uma categoria do próprio Heidegger e pocais, a segunda questão que me parece importante, meus queridos, é a seguinte, vejam bem, não apenas a relação entre um primeiro Heidegger e um segundo Heidegger, que é habitualmente invocada para pensar estas temas, abre um giro, uma quere, aí, enfim, não apenas isto, mas há um traço analítico que é decisivo na análise de Heidegger sobre a técnica. Olhem aqui. Por detrás de todo o aparato conceitual de Heidegger, por detrás desta fantástica usina de produção de novos conceitos, de reinvenção categorial, e tudo isto, vocês têm que ver que em Heidegger há uma única pergunta que vale a pena, simples e básica. E o pensador cuja origem reflexiva é uma das mais claras em bordo de desenvolvimento depois de um dos mais obscuros. E o seguinte, Heidegger pergunta o seguinte, cara, como é possível que haja um mundo com sentido para alguém? Isso. Como é possível que haja um mundo com sentido para alguém? Pergunta de cunho fenomenológico, absolutamente. Ele responde a sua linhagem, a seu clube fenomenológico. não estou falando de uma realidade física, não estou falando do mundo material, não estou falando isto aqui que me rodeia, esta conversa com vocês, de algum modo, sem saber nada dela, faz sentido. Quer dizer, eu posso perguntar sobre ela porque antes faz sentido. Essa é a grande descoberta fenomenológica. Para eu perguntar e saber qualquer coisa, de qualquer coisa, antes, esta coisa tem que fazer sentido para mim como ordem da questão, como horizonte a ser questionado. Se não há questão possível, guardem bem isto. Vocês vão pensar muito a política este semestre. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Para que eu possa interrogar qualquer esfera precisa que esta esfera pertence para mim à ordem do interrogável. essa é a pergunta de Heidegger. Como é possível que haja um mundo com sentido para mim? É famoso, é lendário, exemplo de Heidegger sobre a Cátedra. Cátedra é aquele negócio onde você coloca um livro para ler e você fica em pé lendo. É assim, em espanhol assim, em francês. Eu sei que em português também é uma Cátedra. Se fosse uma igreja seria um culto, uma Cátedra. Heidegger disse uma vez que quando eu entro na sala de aula eu vejo a Cátedra. Não vejo madeira, não vejo pregos, não vejo um design, não vejo um cartão, um mercenário que fez. Vejo a Cátedra, simples e puramente a Cátedra. Vejo meus alunos, não sei nada deles, nunca saberei nada deles. De alguma forma faz sentido. Começam a localizar isto na hora da técnica. é maravilhosa a questão. Como é possível que haja um mundo com sentido para mim? Com sentido a tal ponto que eu posso interrogar o que ele é, se eu quiser. Se aquele pertence a ordem do interrogável. Esta é a questão central de Haydn. Daí surge a famosa ontologia fundamental de Haydn. quando ele abandona ele mantém esta questão mas abandona a resposta estritamente fenomenológica e diz temos que dar um passo para trás e interrogar algo assim como o ser. Libertado de tudo aquilo que seja ente, que seja coisa. Se não responderemos sempre sobre as coisas e nunca sobre o ser. e a grande sacada heidegueriana é que o ser é aquilo que sob hipótese alguma pode ser ente, nenhum ente. Nem a pedra, nem Deus, nem o anjo, nem o amor, nem a psique, nem o político. Essas são coisas. a ordem do poder o traço semântico de uma gramática o anjo vengador o amor o ódio que sentimos o animal que fazemos um agrado enquanto dorme são coisas todas são coisas. O ser é aquilo que se produz como sentido a partir dessas coisas. se não entendemos isto o texto sobre a técnica é oco. Escutem bem. O ser estou correndo muito para tentar encaixar isto aqui. O ser é aquilo que não pode jamais ser coisa. Nenhuma coisa. Nem ideal, nem metafísica, nem material, nem biológica, nem psíquica. Nada. Essa é a frase de Heidegger. O ser é nada. Essa é a definição canónica de o ser é o nada do ente. Que não é uma ausência, uma negatividade. Heidegger diz claramente meu nada não é um mil negativo. Meu nada não é um mil negativo. Aquilo que sua hipótese alguma pode ser ente, coisa. Nenhuma. Esta é a pergunta filosófica. Isto em traços absolutamente gerais e dignos de cadeia, se alguém me escuta. Isto aqui é o que você pode dizer o começo ou infraestrutura da ontologia fundamental. Vamos a voltar a questionar o ser entendendo na sua radicalidade isto. O ser é aquilo que não pode ser nada. Não pode ser coisa nenhuma que é nada. Mas não há nada negativo. Sino nada que é uma produção de sentido. Os entes, o mundo, as coisas, produzem um sentido. se você não olhar no texto aqui já nos encaminhamos para o texto. Entendeu? O ser é aquilo que determina o âmbito de sentido das coisas. Produz um mundo com sentido. Mas ele não vem de outro lugar. São as próprias coisas sendo. Porque não há mais nada além das coisas. Escutem bem. Não há mais nada além das coisas. Além dos entes. As coisas sendo de um modo produzem um sentido. As coisas, os entes, o mundo óntico, diria Heidegger, o mundo óntico, o mundo doente, se dá de certo modo. Neste dar-se, ele se expressa com um certo sentido. Este é o ser. E esta é a pergunta filosófica por definição. A pergunta por aquilo que não é coisa. Portanto, a ontologia fundamental de Heidegger não pode perguntar por nada que exista. No sentido tético. Se não seria metafísica. Se não seria perguntar por Deus, pela substância, pelo fundamento, pela razão, pelo trabalho, pelo poder. Essas são coisas. Se é para falar as coisas, deixa outro para falar. Deixa outro. Deixa a ciência, deixa a poesia, deixa as religiões. Ele fala melhor. como é que fazem sentido essas coisas? Aí está a pergunta filosófica. Como é que faz sentido? Portanto, quando Heidegger vai perguntar pela técnica, não vai perguntar por uma coisa. Isto é o primeiro que temos que entender. Heidegger não está perguntando por algo. pois a pergunta do que seja técnica é uma falsa questão nesse ponto. Dizer o que seja técnica seria dizer que ele é uma coisa identificada entre as coisas. Quando não é isso, por que não é isso? E aqui vem o segundo elemento importante. A pergunta pela técnica, a questão pela técnica em Heidegger não é ontologia aplicada. Por exemplo, Heidegger fez uma ontologia fundamental, não fez? Para contar pelo ser. Está bom? Muito bem. Aí Heidegger pensa, a ver, agora eu vou aplicar minha ontologia. vamos escolher um conjunto fenomênico, um conjunto fenomênico. Lá, a técnica, está lá a técnica. Vou aplicar minha ontologia fundamental ao fenômeno técnico. Não é sob hipótese alguma isto. A ontologia fundamental da nossa época somente pode perguntar à técnica. E mais nada. É o único que ela pode interrogar. é o único que ela pode interrogar. A técnica. En tanto que a ontologia fundamental não pergunta pelo ente, pela coisa. Sino pelo ser. Já aí temos a chave de leitura maior do texto. O que Heidegger está fazendo quando pergunta pela técnica é colocar a funcionar e levar adiante o destino obrigado, ressite obrigada de sua ontologia. A sua ontologia somente pode interrogar a técnica. Entende? O outro seria pensar coisas. Pensar coisas a filosofia faz mal. Erra. Entende? Ele pergunta como é que faz sentido as coisas. Qual é o campo explicativo que permitem que haja questões e depois eventualmente respostas? O primeiro que temos que entender é estas duas coisas. Se trata de uma reflexão da época. Heidegger está à altura do chamado de sua época. São filosóficos. E ao mesmo tempo ele está levando adiante quase no sentido destinal que ele mesmo fala sua própria ontologia fundamental. A sua ontologia fundamental em tanto perguntem em tanto questão pelo ser somente pode interrogar a técnica. Somente pode interrogar a técnica. Portanto, já está dito desde o princípio aquilo que depois se desdobra no texto. A técnica não é da ordem doente. A técnica não é da ordem doente da coisa. por isso é objeto da filosofia. Porque ela pertence ao homem do ser. Tudo esforço no texto de Heidegger que não é o único texto. Esse texto deve ser lido com um texto com um texto bem a coisa sobre a quadratura. São textos contemporâneos e que complementam um pouco isso. O texto de Heidegger pergunta pelo sentido do mundo. Onde as coisas se expressam de um modo. isso é o que está fazendo Heidegger. Então, não tentemos ver uma definição de técnica. Ele não dá nunca uma definição de técnica. Ele fala da essência técnica. Ele fala dos modos de expressão da técnica. Ele fala de certas formas e características da técnica. Jamais a técnica como coisa. se não seria o Mente. Manda um engenheiro a ver. Entendeu? Em decorrência disto vou fazer um anexo. Está claro até aqui? Está dando para entender? Está bacana? Alguma dúvida aí? Interrompem, tá? Deixem fazer uma venda aqui exclusivamente para este coletivo aqui. Esta é uma pontualidade somente para vocês. que é o seguinte vocês vão pensar muito a ordem do político aqui. A ordem do poder da resistência das construções das formas de organizar o poder da resistência enfim este conjunto de coisas importantes que vocês tinham visto na escrivaninha como como um alerta permanente como um lembrete o ético e o político enquanto tal são horizontes absolutamente bloqueados propositalmente pela reflexão de Heidegger o que não quer dizer sobre hipótese alguma que Heidegger não tenha feito política sabemos que fez digamos não a melhor possível e não quer dizer sobretudo que não se possa ler política e está claro não estou falando isto dizendo que Heidegger quando propõe sua ontologia fundamental e sua questão da técnica vocês não vão encontrar uma ontologia fundamental também não mas no texto da técnica não vão encontrar uma vez uma menção sobre o agente livre de poder então então fala o rapaz o seu homem da floresta negra vem cá e aqui não tem poder não tem Estado não importa nada não há interesses neste mundo da técnica e Heidegger possivelmente responderia para você não, sim há e outro problema posterior ao segundo grau porque Heidegger bloqueia ou desabilita se vocês quiserem duas grandes questões em favor de uma ontologia se a filosofia da pensão é uma ontologia fundamental ela é meio estéril para pensar ética e política porque porque tanto a ordem dos valores a ética quanto a ordem do poder a política já pertencem a um modo certo portanto de algum modo estão predeterminados não nos seus detalhes mínimos não na sua operação concreta que você é livre para fazer tal coisa ou outra se não nos seus limites reais ela já está delimitada se a ontologia é primeira com relação ao pensamento então ética e política são derivações que não têm a mesma soberania e a mesma nobreza em termos de pensamento da própria ontologia você não pode sair de um diagrama epocal do ser de um modo de ser da época ponto que os valores já estão lá dentro então a noção de poder já está lá dentro então assim se pode fazer? sim, se faz ele fez o discurso sobre a autofinação da Universidade Alemã que os heideggerianos de carteirinha falam que é uma pergunta pelo tempo não é uma pergunta pelo tempo é um texto político também é uma pergunta pelo tempo mas digamos um texto político e também se pode ver política permanentemente o livro que ele mesmo desabilita esse movimento tanto é assim vejam bem que um dos mais belos os mais fantásticos parricídeos em termos filosóficos é justamente o que aconteceu com Heidegger houve meus amigos e amigas houve um tempo na história onde tinha uma turma cujo professor era Heidegger e os seus alunos eram Hans Jonas Hans Arendt Hans Levit Levina entre outros esse é o nosso aluno e o professor era Heidegger há turmas e turmas evidentemente se vocês pensam Arendt Jonas Levina todos eles partem por uma pergunta ética ou política aquilo que Heidegger na aula tinha falado não dá não faz nenhum sentido um dos parricídeos mais lindos da filosofia assim que matou o pai entendeu? e matou o pai como na ordem da questão na ordem da interrogação então digo quando vocês voltem a este texto ou outra coisa de Heidegger vai haver sempre um duplo gesto necessário primeiro uma operação apenas o texto essa preocupação Heideggeriana pela técnica como uma resposta filosófica à sua época localizamos isto como uma exigência sobre ontologia fundamental e a ontologia sendo ontologia que eu não poderia perguntar outra coisa a não ser isso e ela continua de algum modo seu itinerário seu percurso de obliteração obliteração enquanto pergunta fundamental enquanto pergunta originária enquanto potência reflexiva de primeiro grau nesse sentido não é que você não possa perguntar pelo político pelo ético eu posso mas como questionário fundamental parecido com Heidegger não é nem político nem ético é ontológico ele determina o aparecimento de uma ordem de valores e uma ordem de noção de poder se há um determinismo nisso são toneladas de papel se é um anzão de destino que existe em Heidegger e uma noção de destino finalista e absoluta isso dá de qualquer discussão não é nosso objetivo aqui mas de fato bom o texto acaba se você diz o texto acaba com uma invocação ao Deus e não ao Deus não um poeta enfim e não a uma operação política não a operação política aí você critica a técnica e não não a operação política para isso nem sequer é ética apenas a autenticidade de um modo de ser bom desculpa se me demorei um pouco nesse momento parece que era importante porque isso que acabo de falar já faz parte do texto embora não seja o texto isso já é parte intrínseca da reflexão que ali aparece eu vou tentar não acompanhar o texto o newsletter mas sim mostrar alguns movimentos que me parecem decisivos primeiro um elemento importante o primeiro que temos que entender Heidegger volta de dois modos a história filosofia ele volta de dois modos os dois modos igualmente importantes volta para Aristóteles e eu tenho as quatro causas o momento da poesia do produzir e volta quando tenta entender uma definição mais ou menos consensual do que seja a técnica haveria aqui que fazer uma distinção entre técnica e tecnologia depois que há tempo a gente conseguir fazer não quero me demorar mais com relação ao que Heidegger determina chama ou reconhece como a definição antropológica e instrumental da técnica onde ele utiliza se vale definições consolidadas nos últimos séculos há uma peculiaridade Heidegger diz sabemos o que a técnica é e aí sim tem uma definição mas uma definição que é insuficiente para ele como que eu falei que ele não define técnica ele apenas a define quando utiliza como uma definição anterior antiga que deve ser superada mas bom a técnica é um fazer humano para fins essa é a definição canônica tradicional tranquila o fazer do homem do ser humano para fins isso é o que o que entendemos é preciso determinar alguns fins é preciso ser capaz de promover um fazer e fazê-lo diz Heidegger esta definição que chamamos antropológica e instrumental é sem dúvida correta é sem dúvida a técnica a técnica é um fazer humano para fins porém não é verdadeira o correto pode não ser verdadeiro porque o correto responde o correto responde com veros semelhança e com pertinência ao ordem do ontico do ente então sim sem dúvida a técnica é de fato um grupo humano que reconhece uma demanda precisa suprir essa demanda tá bom? e para isto pensa e depois executa uma certa tarefa pensa e depois executa uma certa tarefa isso é uma destreza no mato automático pensa necessariamente e depois executa que é um momento epistémico e um momento faber muito de proteção na ordem do ente na ordem do ente da coisa do ente que isto é perfeito de verdade isto é correto é isso mesmo porém não é verdadeiro e quando o Jair diz esta primeira alerta sobre o texto quando o Jair diz que não é verdadeiro é porque não aponta a essência enquanto o sentido ou seja enquanto uma pergunta pelo certo não apenas pelo ente um cara fazendo uma coisa um cara que precisa resolver um problema e para isto pensa e faz uma coisa correto bom isso é insuficiente para Heidegger portanto porque é insuficiente porque está errado porque a dimensão da técnica para ele é diferente é maior então com este simples gesto Heidegger simples é o que eu quero falar Heidegger determina que a técnica é de outra valência é de outro pertence a outra gramática e pertence a outra dimensão a outra escala não é mais a escala de resolver problemas e coloca a técnica como um fenômeno histórico mas para diferenciar o histórico como mera ciência historiográfica a ciência que conta os fatos e vai procurando causas e efeitos é época 1 ou seja como o mundo se expressa com sentido em cada época pensam comigo se eu tivesse uma máquina do tempo cara e voto século 10 chego no atelido de um de um alquimista e falo rapaz para com isso você vai se queimar vivo e você nunca vai conseguir trocar chumbo por ouro falta um eletrôn na órbita você não vai conseguir nunca entendeu para com isso vai causar um incêndio não vai fazer nenhum sentido para ele não porque é burro é porque esse mundo é um mundo de qualis de qualitativos de simpatia e antipatia dos elementos não quantitativos eu vou falar quantos prótons que não matam esses são números rapaz não faz nenhum sentido o mundo não é o mesmo sentido do mundo na transcendência divina ou espiritual do medievo que é um mundo matematizado da época de imagem do mundo como franjade que é na modernidade como é o mundo da técnica e aqui está a questão a técnica para Hadega deve ser começada a pensar como um modo de ser epocal epocal para diferenciar da mera história ou seja e como em certo momento o mundo se expressa a partir de si mesmo não há nada fora não há alguma coisa superior e o mundo sendo de um modo a realidade eu sinto sendo de um modo lembra o que eu falei ao princípio a questão é como fazer como entender que há um mundo com sentido para nós então a época se torna perdão a técnica se torna um modo de ser da época portanto um modo epocal portanto o ser da nossa época portanto o objeto puro da ontologia lembra que a ontologia era aquela que não perguntava pelo ente senão pelo ser bom qual é o ser da nossa época é a técnica isso quer dizer que era bem de fora como coisa não que são as próprias coisas sendo de um modo que não eram antes se expressando de um modo diferente do anterior e assim nota de rodar pé nota de rodar pé esse diagnóstico cara é uma vigorna na cabeça porque é muito difícil você fugir dele eu tenho muitas diferenças com Heidegger depois quando eu continuo o texto conto agora para vocês mas este diagnóstico cara é muito difícil você fugir como você entende a saúde como você entende o corpo como você entende a sexualidade é absolutamente atravessada determinada e expressada pelo tecnológico sine qua non me mostra um lugar fora da técnica um zero um zero radical mostra um o que? o anacoreta na montanha esse cara precisa mais que qualquer coisa da técnica é dele a que ele fugir me mostra um elemento fora da técnica e isso é radical que nós não temos de corpo médica biológica analisada porque instrumentalizada por aparelhos se eu vou ao médico não existe mais médico clínico o cara te soca em um scanner para ver o que você tem lá dentro está tudo bem não tem nada contra não tem nada contra isso peguem pornografia na internet puramente tecnologia diferenciada por práticas por comportamentos a relação a relação com a transcendência com o mistério as religiões completamente determinada por uso tecnológico eu estava na faixa de São Pietro em Roma tinha um satélite olhando quantas pessoas tinha por metro quadrado nas homilias de um papa e de outro papa por aí quem vendia mais quantos subenivos você fabricava para vender esse diagnóstico de Heidegger é muito vigoroso são as coisas sendo de um modo então ele reconfigure recoloca se o problema da técnica é nesse sentido agora o segundo momento que ele volta o segundo sim o segundo momento que ele volta para a questão histórica e ainda vou contar porque é a parte mais 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 chatinha mais filosófica quando ele volta a doutrina das quatro causas de Aristóteles ele o faz para o trânsito primeiro postulado superar a ideia ou organizar superar a ideia instrumental e antropomórfica da técnica não é apenas um fazer para fins também é isso mas é muito mais que isso colocar isso como uma dimensão epocal quer dizer é o modo de ser da época portanto o objeto da ontologia o objeto da filosofia para avançar em isto o Jair volta a doutrina das causas em Aristóteles acompanha esse exemplo aristotélico vamos fazer isso aqui agora mas para chegar a que? uma noção que depois existe certo tipo de produção claro que ele invoca como sempre a categoria de físis a categoria de tecneia a categoria de tecneia aquilo que se opõe a físis mas basicamente ele procura aí a categoria de poiesis de produção de um certo tipo de produção porque aqui aqui Jair determinado o fato de que devemos entender por técnica o modo de ser de nossa época o que temos que procurar qual é a sua essência qual é a sua verdade aqui vem como fundamento uma essência uma verdade que é imanente ao próprio campo de produção como é que se dá isso? como é que se dá a técnica? tá, tá bom a técnica não é apenas um fazer monopropícia mas que isso é a determinação da época é o ser do tempo eu meto o texto chama ser e tempo o ser se dá temporalmente bom, temporalmente o ser se dá hoje como técnica tá bom mas como? de modo imanente de modo expressivo de modo potente como se dá a sua verdade e a sua essência? esta é a pergunta básica tá, não naquela época não podemos responder isso mas se qual é a sua essência se qual é o seu modo tá de aparecer de se dar concretamente tá de criar sentido bom, aí nesse momento Jair começa com uma categoria central vão nascer três na verdade que são uma categoria central que apoie essa produção tá então o primeiro que temos que entender do modo de ser né deste momento epocal que chamamos de técnico tá é que ele é basicamente um campo de produção ele é um produzir tá ele é um produzir então primeira determinação ele é um produzir o problema é como se produz e a partir de que se produz então a determinação da produtividade do âmbito da técnica comporta em si mesma aquilo que depois se tornará um grave problema para a época para isto que nós somos para o mar que é a necessidade de um produzir incessante e permanente e vocês aqui tem que ampliar isto porque aqui às vezes por exemplo aqui às vezes uma 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 certa confusão é falar de um produzir tipo um fordismo tipo apenas o capitalismo que produz sem parar também também mas não é apenas isto o que a nossa época produz basicamente anos de vida talvez a gente vive mais o que a nossa época produz saúde cada vez que queremos ser mais saudáveis seja lá o que isso for o que a nossa época produz lazer queremos você tem que entrar na internet ir para o book no poder do Ivan tem que alugar um apartamento em Roma tem que passear cultura producimos cultura sem parar mais que nunca produzimos arte sem parar mais que nunca jamais produzimos arte assim como se produzem eventos materiais celulares computadores aulas online na pandemia nunca as pessoas falaram tanto não sei como todo mundo tinha tanto para falar 400 mil lives por dia desde quando temos tanto para dizer narrativas este produzir não vejam apenas como produzir tóxicos do agronegócio que produzem soja também também é claro também não é apenas a silhagem de Guarapuaba gigantescos cílios que produzem soja também é isso mas é muito mais que isso se produz aquilo que é bacana por isso não para de se produzir porque gostamos gostamos de mais arte gostamos de mais anos de vida gostamos de mais saúde está claro então esta observação é importantíssima a técnica produz não apenas o sinistro também o sinistro está claro também mas sobretudo aquilo que nos dá uma certa compreensão de bem-estar nunca houve tanta produção de material audiovisual de arte em geral de conhecimento de livros online em PDF em e-books nunca escrevimos tanto então primeiro traço a técnica produz e produz de um modo absolutamente desenfreado vai discutir com Heidegger isso um fato difícil de sair desse esquema se produz sabe em que? dissidências resistências também se produz mais de isso está vendo aí aí quando Heidegger te pega com a política o seu campo de resistência poderoso vigoroso potente vital também é positiva pela técnica é potencializado pela técnica e te pega nessa por isso depois noções como linha de fuga são importantes são vitais como a outra ontologia da técnica como essa história vamos falar de Simondon para sair de Heidegger como isso mas digo primeiro a técnica produz gente a técnica produz de um modo louco aquilo que consideramos monstruoso e aquilo que consideramos angelical ela produz segundo elemento ela basicamente em seu primeiro movimento produz a partir de que? de algo assim como a natureza e aqui se agora entramos no aspecto que depois leva a grande crítica de Heidegger que depois leva a grande crítica de Heidegger ela produz sobretudo a partir de que? da instalação de uma demanda a instalação essa categoria essa categoria fundamental que Heidegger põe que é o segundo elemento o que é isso o que é isso que é o que é isso que é a produzir e a instalação que instala instala o dado enquanto dado eu vou tirar a palavra a natureza para que não fique muito ligado aos momentos ambientalistas que está certo dá para usar isso dá para usar isso sim mas perdemos um pouco o foco talvez aquilo que é dado enquanto dado a natureza pode ser o outro também o ser humano aliás habitualmente o outro do ser humano está posto aí para produzir e põe instala de um certo modo a natureza o dado enquanto dado como reservatório naturalmente dado para o producido e aí não é produzir apenas a partir de minérios e de soja também também sobre tudo mas é produzir a partir disto que nós mesmo somos a partir da figura da transcendência temos um conjunto de formas de relação de formas religiosas só podem existir na época da técnica como proliferação do outro como aquilo que demanda religiosidade e enquanto que a demanda é objeto de uma instalação que produz a partir dele produz que? narrativas de fé está aí está na casa conta nos templos por quarteirão pensem em uma categoria completamente habitual hoje recursos humanos que é mais claro que isso? que parte você não entendeu? recursos humanos que parte você não entendeu? como que eles te falem? mas claro que isso não tem o humano é um recurso como a terra como o minério como o ar os exemplos de Heidegger a hidroeléctrica ele encasquetava com essa hidroeléctrica do rio Reno não é a única vez que me fala ele quitava pistola com isso com essa hidroeléctrica que eu tenho que sim é uma chice mas comparar os moinhos teólicos com o antigo moinho de vento agora isso aí é muito interessante pela terceira então esta é a segunda categoria falta uma produzir e instalar instalação para muitos a instalação é a central para mim não são as três que operam de um modo fundamental ou produzir a técnica instala o mundo como lugar de demanda permanente como de demanda não perdão de produção de outorga de fornecimento permanente incluído isto que nós somos incluído isto que nós somos nas suas mais amplas variantes e variações mas sobretudo um elemento que me parece interessantíssimo que Jair coloca depois o cálculo o calcular porque não é apenas produzir não é apenas instalar o dado enquanto dado para que seja fonte do produzir sino que é preciso qualificar de algum modo este produzir e aqui tem uma categoria que é complicadíssima que é o cálculo se produz calculando se produz a partir do instalado na instalação mas se produz calculando entende? e aqui o exemplo da porcaria da hidrelétrica adquire uma questão interessante diz Jair não é como a ponte que atravessava o rio a ponte estava no rio senão que a partir que você coloca a hidrelétrica é o rio que está na hidrelétrica eu tenho uma expressão para isso porque porque vocês somente escutem que beleza vocês somente vão entender vão ver qual é o sentido do rio a partir do cálculo que a hidrelétrica promove qual é a vazão de metros cúbicos por segundo quantos gigabytes megabytes ou kilobytes ela produz quanta população ela atinge com essa produção qual é o tamanho do espelho de água que ela cria pensem em Itaipu quem sabe quem conhece alguma coisa do rio Iguazú de vocês não falem porque ninguém de vocês nem eu nem vocês conhecemos nada do Iguazú a não ser que aí está a barragem de Itaipu tudo para lá os dois não se juntam são 16 turbinas o 20% fica para Paraguai o resto para Brasil será que tá cálculo calculabilidade o sentido vocês lembram um exemplo de um docente parece muito prático faz alguns anos aconteceu em Curitiba agora vamos falar de Curitiba eu sempre fiz alguns exemplos de São Paulo uma estiagem cumprida que teve muitos anos o sistema cantareira que estava seco que tinha um volume morto de água me lembro na Curitiba porque era assim nossa o sistema cantareira está com 15% do volume eu nunca fui lá meu pai nunca me levou a pescar nunca molhou o maldito pé na água mas eu sabia tudo do cantareira se estava por menos de 15% do volume estávamos ferrados cálculo cálculo os reservatórios de abastecimento em Curitiba aconteceu o mesmo estão com menos de 50% eu nunca fui lá pescar eu passei com um carro alguma vez pela frente ou seja técnica passei por uma estrada com um carro vendo o negócio mas a Sanepar falando quando baixa um certo nível cálculo quer dizer a compreensão que temos do dado enquanto dado é calculabilidade de recursos outro exemplo que eu sempre utilizo porque é polêmico propositalmente antes de falar estamos do mesmo lado agora nós fazemos a divulgação do diabo mas estamos do mesmo lado só para brincar tá bom? pense em um desmatador que quer colocar gado na Amazônia e pense em um militante ambientalista que é o que faz um e o outro basicamente produz e instala a natureza sob modo cálculo a rigor fazem exatamente o mesmo o plantador de soja vai lá fazer o seu desmato tanta quantidade tantas safadas e o planto tanto que o seu homem vai render tantas sacas o vento pelo preço alto então ah, estou feito o que vai fazer ou seja produz instala e calcula o que vai fazer o ambientalista vai dizer se eu deixo a floresta em pé ela vai ter tanta biodiversidade ela vai sequestrar tanto carbono ela vai devolver tanto ar limpo ela vai manter tal quantidade de bichos e sua biodiversidade e aí nos ajuda a todos o que ele fez nosso amigo ambientalista produziu vida instalando a natureza a partir de um cálculo está entendido? vamos passar isto a limpo em termos conceituais desde o ponto de vista da ontologia não há diferença nenhuma você já está na época da técnica Heidegger dá um exemplo muito mais sinistro ainda acho que foi no 48 ele ainda estava proscrito alguém não lembro de que está sobre posso não lembrar e você também pergunta ele fala desde o ponto de vista da técnica escutem bem desde o ponto de vista da técnica não o outro é exatamente o mesmo a coleta mecanizada de trigo que a morte sistemática de homens na câmara de gás corre um frio nas costas quando você escuta isso desde o ponto de vista da técnica eu mesmo a coleta mecanizada de trigo que a morte sistemática de homens na câmara de gás que está querendo dizer se você aceitou em nome dos mais altos valores produzir mais com menos sofrimento com menos sacrifício do camponês tentar acabar com a fome na África que os alimentos sejam mais baratos nos mais altos ideais você botou uma máquina em cima do campo você já está no âmbito da técnica daí é que um maluco utiliza o mesmo princípio para matar pessoas não é surpresa nenhuma você já tinha aceitado antes produção instalação e cálculo é aí que vem o bloqueio grande que eu falava no princípio por isso eu fiz aquela introdução entre porque para Heidegger é sempre uma reflexão derivada do ético e do político voltemos ao meu exemplo do ambientalista e do plantador de soja na Amazônia o que falta para determinar qual sim e qual não falta a pergunta política e a pergunta ética pensa no exemplo do plantador de soja e do ambientalista ontologicamente fazem o mesmo isso é indiscutível agora um cara da Monsanto é o mesmo que um ambientalista para mim não um plantador de soja que está se matando é o mesmo que um ambientalista não, não, não eu sou militante vou junto ombro com ombro com o ambientalista mas pela ontologia não tenho como fazer isso ou seja pelo ser da época pelas determinações fundamentais do modo de ser da nossa época vou repetir pelas determinações fundamentais do modo de ser da nossa época você não tem como fazer isso você precisa um vetor ético ou político para isso mas Hague vai te dizer mas onde é que você vai encontrar isso fora da determinação histórica da época onde é que você vai encontrar isso e naquele parricídio que eu falei para vocês tudo em um tento desesperado é para encontrar esse gesto que a ética e a política tem a mesma dignidade filosófica que são funções do pensamento tão vitais quanto a ontologia e não apenas uma derivada em instâncias em segundo grau entende? então técnica é o modo de ser da nossa época é uma determinação epocal do ser ser e tempo é uma determinação epocal do ser ela se dá ela se expressa a partir de um ámbito de produção de instalação como ámbito de entrega de matérias primas de todos os sentidos e através do cálculo produz instala e calcula esta é a nossa época e aí que temos que perguntar então quando Heidegger interroga a técnica como um ser da época e diz ela é produção instalação e cálculo esta é uma ontologia pura está dizendo como é que o ser pode ser compreendido hoje o ser da nossa época é isso é produzir é instalar um ámbito de fornecimento permanente seja natural seja humano e o método fazer isso parece um cálculo é por tudo isto que a técnica é para Heidegger não apenas um perigo senão o maior perigo isso é tudo para isto que nós somos por quê? porque e aqui vem a segunda e aqui quando você já fecha a gente está demorando demais mas por quê? porque pelo seu próprio modo de ser este modo de ser da época não deixa espaço para nenhuma outra forma de interrogação porque pela primeira vez para Heidegger é um vício do filósofo sempre época de que um deles seja a grande época do mundo é a primeira vez na história não é bom para ser na história pela primeira vez o modo de ser é tão abrangente totalizante como ele fala global diríamos hoje ele produz e produz em todo o lado e sempre ele instala e instala em todo o lado e sempre ele calcule em todo o lado e sempre que não há espaço para nenhuma abertura de compreensão diferente de mundo por isso quando ele volta a Helderlin no final do texto da poesia não é um político nem é um discurso ético que vai nos salvar sino talvez a instalação de um novo sentido de compreensão do mundo outra forma epocal do ser isto não virá da filosofia ou da ciência porque Heidegger tinha deixado bem claro que a abertura da letra filosófica não se dá mais para o ser e que só está hoje sei que ainda existe reservado aos poetas e os poetas são poucos são Helderlin tranql e alguma coisa de Goethe então estamos aí onde cresce o maior perigo cresce também a salvação não é uma máscara de oxigênio que nos coloca no final não quer dizer que está tudo perdido quer dizer que ciência e filosofia não vão nos ajudar ética e política não vão nos ajudar talvez a descoberta de um novo modo de compreensão do mundo possa sair disto enquanto este modo de compreender o mundo ou seja de ser do sentido da época esteja instalado estaremos presos a produção instalação e cálculo e portanto melhoros que digo porque não há espaço para nenhuma forma de abertura de compreensão no outro sentido digamos eu sei para fechar gente eu sempre digo que eu concordo eu não tenho como discordar muito do diagnóstico da primeira parte do texto de Heidegger discordo completamente da segunda parte do prognóstico eu acho que a técnica é em si mesmo um âmbito tão produtor que produz um âmbito diferencial também essa é uma grande diferença produz tanto concordo com Heidegger instala tanto que neste produto consegue instalar sempre a linha de fuga é produzida produz por excesso e produz o diferente aquilo que abre frente a linha de fuga campo de expressão divergente variações infinitas que é isso mais espinosiano deleusiano então deveríamos opor a grande ontologia de Simondon mas quero dizer uma coisa só para fechar é difícil opor uma ética uma política no sentido puro ao texto de Heidegger por isso eu sempre parto da ideia que fiz um curso ano passado no doutorado apenas uma outra ontologia da técnica é bom nos ajudar primeiro entender que a técnica não é totalizante não é abrangente nesse sentido que ela é aberta que ela é porosa que ela comporta fendas por quê? justamente porque produz e produz em excesso e é uma produção repetitiva sim mas também uma produção diferencial então precisamos também de uma outra ontologia técnica para fazer funcionar um âmbito do poder e dos valores e então digo sempre que não concordo com o diagnóstico mas um diagnóstico e uma precisão realmente arrepiado enfim gente isso aí foi muito cumprido desculpa se me estendi demais mas enfim vale obrigado e como se fosse claro